O Moarama, em Tupi-Guarani, lugar onde os amigos se encontram. E nenhum outro nome poderia ser mais verdadeiro. A capital da amizade, como é conhecida, é antes de tudo um lugar para se encontrar, para sorrir, prosperar, para ser feliz. Nascida há 58 anos, o Moarama cresceu rápido e forte, como convém aos mais jovens. Hoje, boa parte dos mais de 100 mil habitantes são universitários que vêm atrás das boas faculdades daqui e que ajudam a fazer mais forte uma cidade movida pela pujança do agronegócio, do comércio e da indústria moveleira. Um grande polo de desenvolvimento que abraça uma região metropolitana com 23 municípios e mais de 300 mil habitantes. Gente trabalhadora, com poder de compra e que sabe aproveitar seus melhores momentos, com os amigos, com a família, consigo mesmo. E que breve vai ganhar um lugar onde tudo isso será ainda melhor. Um lugar para ver e ser visto, onde poderão desfilar estilo e conhecer tendências. Onde terão motivos para rir e chorar e poderão experimentar novos sabores e descobrir novas sensações. Porque está chegando o maior centro de compras e lazer da região. Está chegando o Moarama Shopping. Um projeto único, moderno e inovador. Um grande empreendimento com 3 âncoras e 2 semi-âncoras. 4 mega-lojas, praça de alimentação com 24 operações, 3 restaurantes, 5 salas de cinema e mais 121 lojas. Amplo estacionamento, além de um hotel e um hipermercado. Um empreendimento que irá gerar centenas de empregos e mais recursos para a Moarama crescer e continuar sendo um lugar onde os amigos se encontram. O Moarama Shopping, o maior centro de compras e lazer da região.